O Corpo Cora Ribeira da Foda O Corpo Cora Ribeira da Foda Aqui ó, começa assim Não é bebe, não é bebe É da Antarty Ah é, vamos ver Essa aí que é Essa aí que é a Essa aí que é a Essa aí que é a Corpo Cora Ribeira da Foda É da Antarty